Fala aí queridos e queridas, tudo certo com vocês? Eu sou o Alan trazendo mais um vídeo E hoje galera, trazendo pra vocês aí mais updates ETO Brasil Então pra gente liga, deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificação Pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho Lembrando pessoal, hoje dia 16 de agosto vai ter live pessoal, live stream aqui no nosso canal Então dá essa moral aí, dá essa força pra poder fortalecer o crescimento do nosso trabalho Então ou seja pessoal, vai ter dois vídeos hoje e uma live, beleza? Porque se eu postar os três vídeos hoje, vocês não vão receber a notificação da live, né? Muita gente não entra no meu canal do WhatsApp e Telegram, infelizmente Então a gente vai ter que fazer desta forma aí, fechou? Mas vai ser legal pessoal, o vídeo vai ser interessante, vai ser bacana demais a live Eu já deixava programado, você pode deixar a notificação ativada, tá? Então basicamente é isso, bora lá pro conteúdo rapaziada Eu quero mandar o seu próximo aninho, o Rodriguinho Obrigado irmãozinho Rodriguinho por estar sempre mandando as informações pra gente Muito obrigado de coração mesmo Então aqui você pode ver pessoal, a atualização aí com o vínculo não dá claro Mas com certeza chegou pra todos os vínculos, né? Já que é um topo de linha Pesando aí 443,95 MB Devo no patch de segurança, 1º de agosto de 2024 Recebendo a atualização combinado 6 aqui, como você pode estar observando Obviamente ele tá rodando a One UI 6.1, com Android 14 E com certeza que é um patch de correção de bugs pessoal, é quase 500 MB a atualização, tá? Com certeza quando chegar uma atualização pesando aí 900 MB Ou sei lá, 1 GB, 2 GB nessa base aí É porque com certeza é a One UI 6.1.1 Não vai chegar ali né, tipo One UI 6.1.1 Só mostra 6.1 normal Então nós temos que sempre se atentar pelo tamanho do change log, beleza pessoal? Esse aqui é o S23 Ultra Se você tem um S23 Ultra Já tá disponível essa atualização pra vocês instalarem aí, fechou pessoal? Então basicamente é muito importante lembrar vocês que isso aqui é com o vínculo não dá claro Mas com certeza por ser um topo de linha chegou pra todos os vínculos, né pessoal? Já que eles são muito valorizados por conta do seu preço que é muito caro, né pessoal? Então basicamente é isso, queridos e queridas Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação Entra no meu canal do WhatsApp e Telegram, pessoal Que quando sair vídeo novo, você vai ser notificado em tempo real, tudo bonitinho aí Beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Allen E eu fui...